Olá, pré-dois! Bem-vindos a mais uma aulinha e a mais um dia de aprendizados. Como vocês estão? A tia Gi espera que vocês estejam todos bem, com saúde, se cuidando e muito felizes, fazendo as tarefinhas também. Vamos começar a nossa aulinha juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos e dizendo assim. Papai do céu, obrigado por mais um dia, pelo meu alimento, pela minha saúde e pela minha família. Abençoai os meus professores e os meus coleguinhas. Amém! Amém, pré-dois! Vamos lá, vamos para mais um dia de aulinha, mas antes eu quero saber como está o tempo, quem sabe me dizer como está o tempo. Gostaria também de saber a data completa, em que dia, mês e ano nós estamos. Quem sabe me dizer, quem não souber como está o tempo e nem a data, é só perguntar para quem estiver em casa. Combinado? Legal! Hoje teremos a aulinha de quê? Quem adivinha? Tendo as notinhas musicais, passando aqui. Musicalização, isso mesmo! E hoje eu quero apresentar para vocês uma música chamada Lindo Balão Azul, do Guilherme Arantes. E essa musiquinha é muito especial, e eu tenho certeza que o papai ou a mamãe de vocês, ou as pessoas mais velhas que moram com vocês em casa conhecem essa música, e eu acho que vocês também conhecem. É uma música muito legal, que diz assim, ó, eu vivo sempre no mundo da lua. Tem alguém que vive no mundo da lua? Como será que é lá na lua, hein? Primeiro, ó, viver no mundo da lua não quer dizer que a pessoa mora lá, não. Algumas pessoas estão lá fazendo alguns estudos. Mas, viver no mundo da lua, com a cabeça no mundo da lua, é viver sonhando, viver imaginando e se distrair com isso. E nessa musiquinha do Lindo Balão Azul, fala sobre isso aí, sobre imaginar como seria viver no mundo da lua, no mundo da lua de verdade. E o autor da canção fala, como seria legal, ó, ele fala, brincar de esconde-esconde numa nebulosa, pegar carona numa cauda de cometa, ver a Via Láctea, que é uma estrada muito bonita. Quem lembra da Via Láctea, da história da estrelinha, da estrelinha malandrinha? Que era um caminho bem lindo, caminho bem lindo, como se um anjinho tivesse, ó, rodopiado, rodopiado e deixasse todo o caminho coberto de estrelinhas, não é? Lembra da Via Láctea, do caminho de leite, não é? Então, vamos conhecer essa musiquinha, ó. Presta atenção em alguns elementos que aparecem nessa musiquinha, porque serão importantes, depois, para vocês responderem algumas perguntas, combinado, e fazerem uma atividade. A música é Lindo Balão Azul, do Guilherme Arantes. A tia vai apresentar um trecho desta música. Será que vocês conhecem? Eu acho que sim. A musiquinha diz assim, ó. Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista e o meu papo futuro está lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente e se você quer vir com a gente, venha que será um barato Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul E aí, vocês já conheciam essa música Lindo Balão Azul? Já ouviram? Pergunta pra quem estiver com você, se já conhecia a tia posta aqui Sim, é legal, né, viver no mundo da lua Às vezes a gente imagina que é um astronauta Às vezes a gente imagina que mora nas estrelas Brinca nas nuvens, não é? Que legal Vocês já pensaram como seria a vida lá no céu, na Via Láctea Brincando com estrelinhas, com nuvem Como é sendo um astronauta Brincando com a lua E aí, meus amores, gostaram? Conhecem a letrinha da música? Conhecem? Quem mora com vocês? Conheciam já essa música? A tia tem quase certeza de que sim Então, ó, a tia gostaria que vocês pegassem o caderninho de atividades E abrissem na página 151 Nesta página 151 Terá uma ilustração muito legal de como seria o mundo da lua Vocês irão dar um belo colorido E fazer contagem Contagem de elementos que só existem lá no mundo da lua E isso, alguns elementos que estão lá na atividade Estavam também na musiquinha que a tia apresentou para vocês E a tia gostaria também de deixar a sugestão de pesquisarem a musiquinha Lindo Balão Azul Combinado? Para vocês, ó, aprenderem e cantarem bastante Porque é uma música muito linda e muito legal Combinado? Então, ó, um beijo grande Até a próxima aula E bons estudos E bons estudos E bons estudos E bons estudos E bons estudos